Música Homicídio 87 Tiago Oliveira dos Santos de 24 anos estava na porta de casa quando dois rapazes em uma moto fizeram vários disparos Tiago morreu na hora Segundo a testemunha não houve diálogo nenhum Ele tinha passagens pela polícia? Tinha, tinha algumas passagens pela polícia Homicídio 88 O policial é baleado durante tentativa de assalto Ele reagiu e matou a tiros o suposto assaltante Denilson Joaquim Araújo, de 26 anos Tinha passagens pela polícia? Sim, dentre elas, assalto à loteria Várias contra o patrimônio aí Tentados contra a vida de se confirmar, né? Mas pelo que a gente puxou, em princípio, isso E ele possui seu desfavor, mandar de prisão Casal é vítima de bandidos no bairro Morada Nova Os dois foram baleados e encaminhados ao PS da UFO Foram atingidos os membros inferiores No momento da hemorragia controlada, estão entregues aos médicos Homem é preso depois de tentar matar um rapaz com uma faca A confusão foi próxima ao terminal rodoviário de Uberlândia Segundo o relato desse agressor aí, do que esfaqueou Ele nos relatou que havia tomado um soco na face Em virtude disso, desferiu esses golpes de faca aí Foragido é recapturado, amarrado pelos pés E quebra vidro de viatura da PM De quebrar aí, ele pode até se auto-lesionar, né? E como nós somos responsáveis pela prisão dele Responsáveis pela integridade física dele Tivemos que algemar, assim, os pés dele Para que ele acalmasse o ânimo Dois homens são presos após assalto no setor Chácaras Valparaíso Os autores levaram R$ 2 mil e um veículo Nós estamos com as informações do terceiro autor Procedendo algumas diligências, né? Tão breve o terceiro autor será preso Taxista que capotou na avenida Anselmo Alves dos Santos Não resistiu ao ferimento e morreu 24 horas depois do acidente Ele estava com outras cinco pessoas no carro Uma adolescente de 16 anos continua internada em estado grave